E aí, censuradas? Hoje eu tô em clima de festa, porque a gente vai falar sobre a maior e melhor festa lésbica do mundo! Mas antes de começar, já deixa o seu like aí, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo. A autoria veio dizer que gostou. Ah, aproveita que você tá dando um like e já se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito, e ativa as notificações no sininho, porque são quatro vídeos saianais e eu sei que você não vai querer perder. Bom, pra quem já assistiu Dead World, ou The Real Dead World, deve saber mais ou menos sobre o que eu tô falando. Isso mesmo, é o The Dinah, ou como muitas conhecem, o Dinah Shore. Essa festa leva 20 mil lésbicas para o deserto californiano. Mas não é só uma simples festa, a coisa fica melhor, porque é um festival que dura cinco dias. Ele é exclusivo pra mulheres e se passa lá em Palm Springs, que é também um lugar muito famoso, que sempre aparece em filme, principalmente em seriados. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre Palm Springs, pra vocês conhecerem melhor, porque é um destino gay muito foda. Bom, esse festival foi criado em 1991 pela Mariah Hanson, e a primeira edição foi uma coisa bem simples, foi num museu até, mas logo de cara bombou, os ingressos esgotaram, e aí, de lá pra cá, só fez crescer muito mais. Tanto que ele já contou com The Busquets Dolls, Katy Perry, Lady Gaga, a Kesha, a Iggy, o Who Her, claro, porque é a banda da Alice de Dead World, e as meninas de Dead World sempre marcam presença lá. Inclusive a Kate Moe, que é quem faz a Shade, toca como DJ. E agora o The Dinah tem mais de 25 anos. E continua tracendo. E ele agrada todo mundo, gente, porque tem todo tipo de coisa pra você fazer lá. Vai desde jogos, até concertos, show de comédia, as famosas pulpares, que eu acho que é o maior chamativo do evento, né, que são as festas na piscina. Tem festas temáticas, já teve com o tema Hollywood, tema The Hollywood mesmo. Tem várias celebridades que aparecem lá, inclusive uma galera do YouTube. Canais de TV também participam e promovem eventos dentro do Dinah. E ele se passa em uma rede de hotéis. São mais ou menos 5 hotéis que comportam cada evento desses. Tipo, o pulpares acontece em um, aí show de comédia acontece em outro. E as pessoas ficam hospedadas lá nesses hotéis. São hotéis super luxuosos e tal. E se você quiser participar do Dinah, você tem duas opções. Ou você compra os ingressos a bolsos, caso você só queira ir pra um ou dois eventos. Eles custam entre 35 e 100 dólares. E se você quiser falar, não, eu vou pra experiência completa. Aí você pode comprar o ingresso pra te dar o passe total. Você entra e sai da festa que você quiser, na hora que você quiser. E ele custa 269 dólares. Bom, esses foram os valores que eu vi pra esse ano. Claro que as coisas podem mudar. Mas eu vou deixar o link aqui. E infelizmente, esse ano vocês não vão poder ir. O evento aconteceu no final de março, início de abril. Mas já dá pra se programar pro ano que vem. Ou pros próximos. E espero que a gente se encontre lá. Porque eu quero muito ir pra essa festa. Meu sonho de consumo é ir pra o The Diner. Então tamo junto. Vamos se encontrar lá, gente. Se não for no ano que vem, vai sair outro. Mas um dia eu chego lá. E uma coisa legal é que uma parte desse dinheiro que você tá pagando no ingresso vai pra ajudar causas LGBT. Então, ao mesmo tempo que você tá divertindo, você tá se ajudando e ajudando as pessoas. Bom, e agora como prometido, eu vou contar pra vocês sobre Palm Springs. Que é uma cidade dos Estados Unidos que tem metade da população. LGBT. Inclusive, o prefeito é gay assumido. Que é o Robert Moon. E depois dele, Palm Springs se tornou a primeira cidade dos Estados Unidos a eleger somente políticos LGBT. Tem coisa melhor, gente? Não tem não. É o sonho de consumo viver lá em Palm Springs. Se você fosse mudar dos Estados Unidos, não souber pra onde, toca o Palm Springs e me conta, por favor. Ela tem a maior população gay per capita dos Estados Unidos. E talvez do mundo. Por que que o Brasil não é assim, né, gente? Agora, antes de terminar o vídeo, eu preciso fazer um pedido pra vocês muito importante. Quem tiver, ou quem souber como ou onde assistir ao episódio de The Real World, onde elas vão pra essa festa da Dinah, por favor, me fala lá no Instagram, me fala aqui nos comentários, porque eu assistia muito tempo atrás e consegui ver tudo, mas aí eu fui reassistir e eu não consegui achar mais. Tipo, esse é o único episódio da série inteira que não tá disponível em lugar nenhum. E eu quero muito assistir, porque é o melhor episódio de todos. Então foi isso. Um beijo. E até depois de amanhã. Ah, e não sai desse vídeo sem me seguir aqui nos Instagrams que vão estar na tela, tá bom? Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí